Oi eu sou o Sam, de Fausa Academia, neste vídeo, vou mostrar a você, como corrigir erros, Windows Media Player, encontrou um problema, ao jogar o arquivo, com vermelho X. Download, Microsoft Fixit, solução de problemas, o link para download disponível, na área de descrição, Microsoft Fixit automaticamente reparar. Problemas do Windows Media Player, faça o download e salvar, Microsoft Fixit, ferramenta portátil, clique em procurar, selecione a unidade flash em H, e em seguida, clique salvar, após o download for concluída, vá até a pasta, corrigir no portátil, e dê um duplo clique, em arquivo, lançamento Fixit, então questões select, vídeo Windows Media Player, e outros meios de comunicação, ou biblioteca, em seguida, clique em executar agora, botão, depois de concluída a instalação, solução de problemas do Windows Media Player, comece, selecione, e clique em, detectar problemas e aplicar as correções, para mim, em seguida, selecione, e clique em, redefinir o Windows Media Player, em seguida, em seguida, selecione, e clique em, redefinir o Windows Media Library Player, após a resolução de problemas, é completa, a lista das questões, foram encontrados, e o status de correções, que foram aplicadas, você pode clicar em, visualizar detalhes do relatório, agora experimentar o Windows Media Player, para reprodução de vídeo, ele está funcionando perfeitamente, espero que esta informação seja útil, obrigado por assistir, Fause Academia, por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo, e visite o nosso website, fauseacademy.com